De que você gosta de brincar? Eu gosto de brincar com meus amiguinhos de comidinha, de maquiar, também de chover bola, mais do que massinha, de chover mais, Ladybug. E você brinca sozinha também? Sim. E quando você brinca sozinha, você brinca de que? Eu brinco de Baby Alive, mamãe filhinha com ela, também brinco de sim no meu quarto. No seu quarto, né? E lá no seu quarto você brinca de que? Um dia eu brinquei com a minha boneca surta, bonita, muito bonitinha. E de que você gosta de brincar com o papai e com a mamãe? De que você brinca, né? Com o papai? Fica aqui, porque a mamãe não te filma. Eu gosto de jogar no site, não sei onde que tá ele, gosto de tocar pianinho, também, a gente também joga tapa, a gente também joga mico. Isso aí. Isso aí.